O reino de Deus já é chegado, em todo o universo está sendo anunciado. Através das fronteiras do Brasil amado, salvando e libertando as almas do pecado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só mesmo Jesus pode nos salvar, e no paraíso vamos morar. A igreja de Deus é sempre a primeira, levando a mensagem sempre verdadeira. Aceitei amigos, aceite a Jesus, você só terá uma vida de luz. Ele é o Cristo vivo, por tu não está, e dentro em breve ele voltará. A igreja de Deus é sempre a primeira, levando a mensagem sempre verdadeira.